Próximo. Vamos rolar. Flashback. Que bugado esse pixel, velho. É tipo 1.6 mesmo, cara. Os caras deram... eles foram melhorando o CSGO e ele parecia mesmo com 1.6, cara. Até nisso, velho. Manoaco de costas, você bota a mira na cabeça e ele não pega essa barra. Pród, cheguei, cheguei. Pra fazer um bolozinho. Não, não. Ó, habilidade do menino. Que rocha, que rocha. Ah, CM, seu lindo. CM deu rocha. Eu não vi, irmão. Nossa, joga a bola pra ele, pô. Me perdoa. Eu tô meio cansado hoje, né? Tô cansadinho. As vezes o chat dá uma olhada rápida e eu já tô... Tô bacilando. Pause mesmo? Anonymous. É complicado vocês falarem dos meninos. Vai que alguém precisa do pause. Ah, ele tá precisando. Eu sei que ele tá precisando, sim. Eu sinto muito ele não ter uma janela do lado da mesa do PC. Será que eles tão falando da mesma coisa? Ah, ele foi fumar, certeza. Dozinha, isso não dá skill, cara. Dozinha, isso não dá skill, cara. Caraca, velho. Esses novos emoticons assim do global ficaram muito feios, né, velho. Vamos lá, meus irmãos. Ah, ficou bem esqueletão. Que isso, Dom? Que isso? Pra gente não roxar, né? Mas não, vocês querem roxar? Beleza. Eu vou voltar. Porta, porta. Marca a porta. Escura a minha, escura a minha. Dois aí, dois aí, dois aí. Um, dois te pegou. E aí, dois aqui. Fez uma varanda aqui. Eles vão acamei. Puxar no brilho, tá ligado. Agora eu não roxei, hein. Então eu fumo, né. Opa. Mano, é minha. Ah, é minha. Nossa. Tem varando, varando quase. Varando, varando, varando. Não, não pegou. Pega a caí, velho. Pega a caí no Bomber. Ah, não. Galca e droga. Não, com a faca no cara, velho. Não, pode deixar. Precisa drogar. Puxa a B, velho. Vamos, vamos, pega o respawn. Aproveita essa UMP. Deixa que eu vou com ele, GW. Vai mais... Ah, não. Vai você na frente de UMP, na verdade. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Olha, o saco tava na frente de UMP, gente. Vai. Um só. Um só. Não, todo mundo. Vai, todo mundo. Confia. É um B, como eu tô falando. Ah, tá. Passou outra agora. Porra. Esses, 200, tá guludo, hein. Tem mais um CT. Tô de mech, velho. Fazer dinheiro. Direito. Boa. Eu fui a 5 prazo de mech. Tá, eu já vou puxar um lápis. Tá, eu já vindo. É, G9. Tá, eu vou pescar e depois eu comprar um lápis. Eu vou pegar fundo, galera. Feliza, faz uma flecha aqui pra mim, alguém. Faz. Mano, faz lá proje. Faz, faz. Proje vai demorar um pouco pra chegar. Não, mas já chega fazendo, velho. Vai dar tempo. Faz, faz, faz. Joguei, joguei. Ah, dois. Faguei outra. Dois fundos. Mais um, mais um. Era esse? É mais um, hein. Nego. Tem um fundo de miado. Pega essa cota aqui, ó. Pega essa cota aqui. Eu vou pegar a arma. Não, porra. Eu vou pegar a arma do cara. Tá, tá. Me dá esse cara atirido. Tô miado. Ele tava de quê aqui no fundo? Tava de coach. Ah, tem sobrada, né? Ah, você tá de brinx, Prod. Acabei de jogar fora. Você é muito trouxa, Prod. Não acredito. Tô, eu falei que eu ia pegar a arma dele, porra. Porra, tem um AK aqui no fundo. Eu joguei fora. Great. Maldon. Apoio. Ah, moleque. Tem arma bom, Prod. O que você quiser agora. Tomei. O cara era pra fugir, ele correu pra só incendiar. É. Foi pra B, logo. CT ainda, não? Eu tô ouvindo ele. Tava base, tava base. Tava base. Melhor afundar aqui, Dom. Pode ter ido varando, velho. Cuidado aí, Dom. Boa. Jogou demais, Dom. Caralho, entrei no bomb. Me dando dois HS, olha aí. Atira dela pra mim. Eu vou juntando, eu preciso vender elas. Eu vou juntando, eu vou transformando em skins melhores e... A intenção é... Fazer rifas da hora. Fazer rifas e sorteios. Chamei lá, chamei. Chamei lá, chamei. Chamei o varanda, cara. Varanda? Entra B, entra B, entra B, entra B, entra B, entra B, vem B. Não vê se tem carro, hein? Pode ter carro, pode ter carro. Tem verde. Fecha verde. Carro não. Fundo. E varanda. Varanda alto. CT. Base deles. Base TR. Vai ter escuro baixo, hein, guys. Só tem TR. Valeu, quinzeira. Tem nem escuro aqui. Escuro. Tem? Os dois. Os dois. Os dois. Ai, fugiu. E aí, não tem outro. Tá. Não, voltou. Também. Ele vai guardar, óbvio. Que força que tava foi essa, velho? Pega pra ele. Que isso? Não morre, velho. Que isso? Deu pra onde? Desclarada? Tu viu? Anonymous. Vê se tem um comando já criado. Exclamação Mira. Vê se tá criado já. Go, go, go. Quem? O web? Eu acho que tá criado já criado. Tem pac kafirada já criado já criada já criado. Direito é um... Talvez é o altar Direito é um altar Nossa, o Sabem Olha, o Sabem smokeu na BCT Dá pra passar a B Entra escuro São 3B 3B? Porta Porta e janela kolk Tudo bom Legal, jogou muito Tome escuro O senhor ficou bem rápido Vamo Pra voltar Eu vou dar uma balinha a fome O cara vai voltar pra mim, já dar uma beira, que eu vou fechar a bairro. Sabe qual shampoo você usa? Porra. Fala sério que eu gasto dinheiro com shampoo. Estourou. Por enquanto fundou nada, hein. Por enquanto fundou nada. É, não dominou. Varanda avançada. Vou smocar na porta do meio. Ah, tem varanda avançada. Tão me dando bomb. Peguei um bomb B. Um carro, um carro B, um carro B. Um carro. Eu vou cortar a bairro da caixa. Prod, vai pela varanda, velho. Vai deixar as coisas. Tem um CT de AWP. Tem um bomb, tem um bomb. Todo mundo deixou de sola nessa porra do Brasil. O cara veio pra cá, então, se vindo doce. Minha mesmo? Olha lá, hein, mano. Ah, mano. Barril. Quer pegar cá? Tirei 30 dele. Tem um quadrado. É que eu estava acudido perto, né? É, com certeza. Ah, basta ter. Puxa a foda aqui velho, faz flash aí que eu vou pegar de pedido da cidade Tenta pegar Eu vou bagar aqui Moro pesadão Eu comecei a fazer umas lives Exclusivas pra bagar com a galera também Ah, eu vou baguei É, rapaz Me dá OP, me dá OP Ah, tu sabe que joga melhor velho Bomb, bomb CT, CT Peguei o bomb, tem um CT, cuidado Eu to com 100, pode me dar OP Nice Mais um CT Eu achei que eu consegui Não, mas oi Me das fogo, Prod, que eu to pedindo uma comida A Nem escutou que eu estava te pedindo OPG, pega aí, pega aí Tô voz ta baixa pra mim Pode tirar Aumentou no teste Caralho, Prod A gente colocou um Figa da Fuso aqui Sobrei, tudo mais Alguma coisa, gente Alguma coisa Tô meio abafado a tua voz pra mim Mas é assim E Terumony Terumony Assim como Mervais é feito Nossa, eu já estirou Exatamente no mesmo segundo Fez efeito de acústica Tá louco Ah, Molotov aí então Essa Molotov aí Sabia velho Boa Prod Carro OP Ah, ta bom Foi por cima, ele não viu Tá dando bom Carro OP Tem outro Tem outro O narra que estava pra cá também Outro bom CT Bom CT Pode ir É o fundo e o CT Se demorar tu A gente só não pode Acabei de trocar Bora Bora Tá, o plano tá aberto Eu estou planejando o banco 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 Eles não acham que há ainda Tem um para o fundo e um para a varanda Tem um CT Tem um Acharam que era aqui Eles acharam que era lá Relaxa É Cuidado a varanda Não é? Base, base, base Boa Boa Que fake Sorte que o Prod morreu na B Hein mano Tão Que fake Você morreu na B Ela já desceu Vai aqui na Esquerda 2 varanda, 2 varanda, 2 varanda, vai B, vai B, vai B, vai B, vai B, entra meio, vai B, entra meio, ó, tem pra B aí, tem pra B, porra, B porra que já dá CT1, CT na esquerda unclear, aconte slow crava já olha, que pra me pular, cara, vou comprar uma op que só pular motivations, não, tudo bem, trava os dois Não deixou o CP pra trás da base Eu acertei os dois Eu acertei os dois Os dois fazem então na B Peguei tudo de fundo Pode B, dois assistes na B Pode também Caramba Caraca vem Caramba 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 Aí, tapete Oh, o tapete não vai Tá dando a ver Calma, calma que tá chegando Mentira Entendeu Comeu, comeu Que isso Foi mal, foi mal Prod, será que se smocar ali embaixo Da B ainda dá pra fazer o play Ou já por cima? Dá, mas eu fiz de antes O cara tá esperto ali Quer tentar? Bora Não, não, não Acosta aqui, acosta aqui Tá sozinho, sabe? Acho que já tem outro na direita Vamos ir Pula, pula, pula Ai, não ia, né? Vem, vem, vem Tô com você aqui Janela, janela A porta A porta A porta O que é isso? Alguém droga uma família Dropa uma UMP pra mim aí, Proide. Comprar aqui e dropa a UMP E no ultimo, hein? Fazer um... olha, depois de mockar uma meia, o esquema é a gente fazer um 3-2 pra passar varanda Não, mas... espera essa UMP meia aqui, hein? Baixa aí não, baixa aí Vou pegar essa UMP meia Vou marcar varanda um pouco Eu já pego aí UMP e meio Puta, eu tô fudido agora Tem, vai entrar, vai entrar Não tem varanda não, dois fundos Não, puta O outro Proide tinha um... peça da UMP Agora vai ter um caça Vai ter um caça, vai ter um caça Caça Nossa, não é possível, na hora que eu entro... Você tem que trocar comigo Tá, tá UMP, UMP UMP, UMP Dois UMP Dois UMP Um UMP Um UMP Um UMP Tá plantado pra varanda Tá plantado pra varanda Tá, tá UMP base UMP base Não, é só ele, é só ele, é um X1 Não, 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 não Não, não, não Ele morreu Não, não, não Nice Eu acho que ele tava sem kit, velho Ele não podia ter preso direto Achei que tava mais pra casa Duduzinho, você não viu o cara me matando ali? Não Eu acho que o code é bom, né? A hora que eu falei, troca comigo, o cara me deu um pulo Só vou dar um papo, dá cal Porque se não falar onde tá, eu tô sem som, sem imagem agora Eu fui procurando, tá ligado? Eu não achei Na tela Ah, mano, eu fiquei meia hora, mano, eu tô de esquerda e com ninguém Faz um B-87 B-87 Tem um B-87 Tem um B-87 Tem um B-87 Olha ele de moto, olha ele de moto Varane Fazer moto Vou matar ele nele Poxa, velho Fazer... eu acho que vai varane Nice Vai lá, mano Law Se liga só, velho Se liga só no pistê que eu vou passar Faz um smoke aí, sabe, smoke a meio ali, padrão Passa 3B depois, ta ligado? Aí só eu vou ficar aqui da rampa da caos Fazer smoke, depois passo Volta, volta Varanda Varanda Varanda, varanda Passou já Boa Mais, mais, mais Meio Mais um Nice, pega o pezinho Pega o pezinho Pega o pezinho Escura baixo É, ta marcando esse pato ali Tá escuro baixo, escuro baixo Seja 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 Boa 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 Mais um Seja 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 A base é deles Acho que não foi sem querer não Mano, eu matei um sem querer Eu matei um cara sem querer, eu atirei nesse ai Que eu não matei Até agora eu só não vi que ia dar ruim De resto tá bom É que as peças aqui são tão ruins que elas Tão ruins que elas Elas tem qualidade aqui Tem qualidade ruim Meio prog Nossa tomei Tá na caixa verde agora Boa Não to com você não Tem um profundo aqui Boa prog Caixa verde Nice Trollou hard Meu dom Tô smoke te matou Não é nada Elaborou chamei Mas vai lá, pega lá Aí depois desse aqui Eu espero apagar gol Que eu vou pegar um negócio pra comer É um banheiro É já Boa Boa Tô matando o bot Realmente matei uma pessoa Valeu Tava matando o bot O bot correndo ali Porra guys Valeu Eu vou indo nessa gente Valeu Eu também vou sair aqui Valeu Mais poxa guys Era só mais uma Pra subir Não Subiu já Eu pô Eu pô Eu Eu costumo Obrigado.